Olá, muito boa noite. O Cidadania está começando para todo o Rio Grande do Sul e no programa de hoje nós destacamos a segurança alimentar, a segurança dos alimentos. Afinal, nós temos acompanhado tantas denúncias de adulteração... Para falar bem, se preparem porque ele é muito bom. Nós estamos recebendo a Química de Alimentos do ICTA, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS, a Letícia Casarim e a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, a Vanessa Schultz-Rodrigues. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com barra cidadania.tv. Boa noite, bem-vindas. Letícia passando um pouquinho de frio, Letícia aqui, mas... Vanessa, desculpe, a Letícia está aqui. A Vanessa passando um pouquinho de frio, mas está curtindo um pouco. Sim, curtindo bastante esse friozinho. Para começar, a diferença então do que se pode falar da segurança alimentar e segurança de alimentos? Rapidamente, assim, como definir isso e se garantir isso à população? Então, muito interessante a gente estar falando de segurança alimentar e nutricional em um programa que fala de cidadania, porque justamente a segurança alimentar e nutricional, ela tem um princípio que é o do direito humano à alimentação. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem o direito à alimentação e uma alimentação que ela... Então, tem duas dimensões indivisíveis, estar livre da fome e de uma alimentação adequada e saudável. Quando a gente está trazendo adequada, a gente também está trazendo adequada cultura, o adequado às questões de saúde também. E há, então, a segurança alimentar e nutricional, ela tem como objetivo garantir, efetivar esse direito humano, levando em consideração desde a produção dos alimentos. Então, como que esse modelo de produção, ele fornece alimentos saudáveis? Pensando o acesso e pensando também o consumo. Quando a gente fala de segurança de alimentos, é um eixo muito importante dentro da segurança alimentar e nutricional, que é garantir que esse alimento esteja seguro para o consumo. Mas, quando a gente está falando de segurança alimentar e nutricional, então a gente está trazendo outros elementos aí que vão desde a produção até o consumo. Pois é, Letícia, mas assim, quando surgem muitas denúncias, quando a mídia toda, quando a imprensa toda denuncia, o cidadão se sente assim, olha, tudo que ele conhecia até então não vale mais. Como garantir isso? Que vocês que são dentro da universidade, que são dentro da academia, quem nos garante isso? É, isso é um grande desafio, né? Produzir alimentos em grande quantidade, como a gente precisa produzir hoje. A gente cada vez demanda, né? Por mais alimentos, por alimentos com vidas de prateleira enorme, né? Ninguém quer comprar hoje um alimento que dura até o dia seguinte, a gente quer um alimento que a gente compra e tem uma durabilidade alta. Também. E que não faça mal, né? Que atenda a todas as nossas expectativas, que seja saudável, que vá além disso. Então, o grande desafio hoje das empresas, né? O desafio de quem trabalha com alimento hoje é muito grande. A gente precisa produzir muito, produzir rápido, né? Em grande escala e isso precisa estar seguro para a população. Então, a segurança dos alimentos, ela vê justamente isso. Um alimento que não vai fazer mal, que não vai causar dano para quem consumir. E é claro que se ele puder também ser saudável, né? Melhor ainda. Claro. Que ele atenda a legislação, que ele atenda aos padrões que estão estabelecidos para aquele alimento, né? A produção de alimentos, ela é regulada hoje no Brasil, né? Por dois ministérios, Ministério da Saúde. Então, as empresas precisam atender a diversos padrões para produzir aquele alimento e precisam garantir que o produto não vai fazer mal. Então, o erro acontece, a falha pode acontecer, mas ela precisa ser evitada. Já que tu falece em falha, só vamos mostrar um pouco o que que pensa a população, porque a Mariana Baile, nossa colega aqui, foi às ruas. Ela foi conversar com consumidores sobre as suas preocupações, porque afinal de contas foram tantas, né, as dúvidas que se tem sobre essas notícias de adulteração. Então, vamos acompanhar o que que a Mariana ouviu nas ruas. A gente tá tentando, a gente tá bem preocupado com essas questões, tá? Porque a gente tem uma criança em casa que consome a questão do leite. Todinho era uma coisa que ela gosta muito. Então, a gente tenta ficar sempre de olho no que que tá acontecendo, quais são os produtos e procurando bastante na internet, vendo o que que tá sendo mais saudável, procurando ajuda de nutricionista pra ver alimentos que a gente possa substituir por aqueles que tá havendo problemas. É bem difícil, né, porque a gente não sabe como é que vai chegar e vai ter aquela certeza que o leite que a gente tá adquirindo é seguro, que o pão que a gente vai comer é seguro também, né? Então, tá bem preocupante, né? Como é que a gente vai ter a segurança que o leite que a gente tá colocando na nossa mesa é seguro? E como que a gente pode ter essa segurança, né, de que realmente o leite é seguro? Como eu tenho uma filhinha de três anos e a preocupação maior é com ela, né, porque ela come pão, ela toma leite e isso me preocupa bastante porque, né, ela tá se formando com relação a, principalmente agora, leite e pão, né, que são coisas que ela come bastante. Como é que tá, se já tá liberado? Como consumidora, então, essa preocupação, agora foge um pouquinho, mas com a Letícia, né, Vanessa, assim, com essa preocupação que tu vinhas falando antes, né, que se tem toda essa tecnologia pra se garantir até um tempo maior da durabilidade do alimento, mas como garantir? Eu acho que é importante a gente ressaltar, principalmente ouvindo o que é a preocupação da população, que a gente tem diferentes situações que aconteceram, né, a gente tem algumas situações que envolveram fraude do alimento, né, alguns problemas envolvendo a qualidade do alimento e outros envolvendo a questão da segurança, que é essa questão de fazer mal realmente pra população, né, pras pessoas que consumirem, pras crianças, para os idosos, né, pra população em geral. No caso do leite, por exemplo, a gente teve uma situação de adulteração, de fraude econômica, né, então houve lá uma alteração que não foi decorrente de uma falha de processo, que é a responsabilidade, sim, né, da indústria lá, né, das empresas que são as fabricantes, porque elas precisam garantir um produto lá no mercado, né, que tem essa segurança, mas que foi alheio a uma falha de processo. Então veio uma adulteração lá durante o transporte do leite, né, essa adição de álcool, que foi a mais recente que nós tivemos agora, ela é feita para mascarar um teste que é realizado, né, no recebimento, na plataforma de recebimento do leite, justamente para identificar uma outra fraude, que é a adição de água, né, para que o leite tenha um rendimento maior. Então é preciso que a gente diferencie o que é fraude, o que é problema para qualidade, o que é problema para segurança. Porque o que realmente importa e o que realmente precisa preocupar a população, o pai, a mãe, que está preocupada lá em dar um alimento para o seu filho, são os problemas relacionados com a segurança. Porque esse sim é o que vai causar a doença. Claro que a gente, essa adulteração, a fraude, ela pode trazer contaminantes que fazem mal. A gente teve casos há um tempo atrás da adição de formol, que é um produto que em excesso pode fazer mal, mas no caso do álcool, por exemplo, a pequena quantidade de álcool que foi colocada ali, não é nada que faça mal para a população. Então acho que é importante a gente... Mas, Lena, eu vejo que também essa insegurança, que é uma insegurança cada vez maior, ela tem a ver também com esse modelo insustentável, né, de produção de alimentos, inclusive de uma excessiva industrialização e até artificialização. Hoje a gente pega um rótulo, lê esse rótulo e muitas vezes os ingredientes que ali tem, a gente não consegue reconhecer como ingredientes. E aí tem a ver também com a forma como esse sistema tem se organizado, de aumentar o tempo de prateleira. E a gente, no movimento de segurança alimentar nacional, justamente vem na contracorrente de ele, propor que se valorize os circuitos de proximidade, que se valorize os alimentos o menos artificializado possível. Que então, porque assim, todo esse sistema ele tem colocado, sim, falhas e tem colocado uma insegurança para o consumidor muito grande, porque muitas vezes ele também desconhece os ingredientes que estão naquele alimento. É um biscoito que é de leite, mas não tem leite, quando você lê. É um biscoito de queijo, né, que não tem queijo. Que tem um sabor, que o sabor é artificial. O cheiro é de queijo, o sabor é de queijo, mas não tem queijo. Então, isso tem repercussões do ponto de vista de pensar a segurança também, do que que vai representar para o nosso organismo que se prepara, porque a digestão, ela começa também no olfato. Então, eu estou sentindo o cheiro de queijo, eu estou sentindo o sabor de queijo, mas me preparo para digerir esse queijo, mas não é um queijo que eu estou comendo. Então, esse debate da insegurança em relação a esses produtos nos ajuda também a fazer essa reflexão do quanto que é importante a gente valorizar os alimentos in natura, valorizar os circuitos mais de proximidade, as feiras. Porque toda vez que a gente aumenta demais o tempo de prateleira dos alimentos, a gente vai ter uma repercussão, vai ter que pagar um preço por isso, né? E a artificialização desses alimentos é um dos preços que a gente tem pago. E se, Vanessa, tu falavas um pouco no intervalo, essa questão de ter direito ao alimento, mas que muitas vezes as populações de periferia, elas não têm acesso a esse alimento natural que tu falas, né? Como vocês têm pensado, o que se tem discutido a respeito dessa situação? Então, tem um debate muito grande em torno da necessidade de se instituir uma política nacional de abastecimento alimentar, que justamente leve em consideração essa relação entre produção e saúde. Já tem estudos que trabalham com essa noção de desertos alimentares que mostram, principalmente em áreas de periferia, muitas vezes a oferta de alimentos saudáveis ainda é uma oferta muito aquém, quando ela não é inexistente. E essa é uma questão que uma política de abastecimento teria que pensar, né? Como é que a gente aproxima a oferta de alimentos saudáveis dessas populações que vivem na periferia? Então, essa é uma questão. O outro ponto também é as próprias práticas de agricultura urbana, que eu sei que também aqui em Porto Alegre são práticas bastante comuns e no Rio de Janeiro também, que também tem contribuído para que algumas famílias saiam da situação de insegurança alimentar adicional pela produção de alimentos nos seus quintais. Mudança de um comportamento, né? Que eu não sei se isso toma, não sei aqui na URGS como é que é feito esse debate, até por essa mudança de comportamento para ter produtos mais naturais. O que a gente vê, né? A gente chegou num nível de industrialização tamanho, né? Que a gente acaba até, muitas vezes, esquecendo do que realmente é aquele alimento, que não é o caminho. Na verdade, a industrialização, ela começou por quê? Porque a gente precisava aumentar a vida útil, né? A gente precisava garantir, porque a gente não tinha, não tem mais hoje, nos dias de hoje, como por exemplo, receber todos os dias de manhã do produtor vizinho o nosso tarrinho lá, a nossa garrafa de leite na porta. É porque a gente não vai estar em casa para receber, porque ele não consegue entregar para todo mundo naquele mesmo horário antes do café da manhã, né? Então, a industrialização, ela veio com o objetivo de poder levar o alimento mais longe, mas não com o objetivo de mascarar no alimento, né? O objetivo. Claro que as distorções acabaram acontecendo, talvez alguma brecha ou outra que a gente tenha na regulamentação, né? Na nossa legislação, acabou permitindo que isso acontecesse. Então, a gente precisa, talvez, rever isso, né? Procurar voltar ao máximo que a gente conseguir, porque eu acho que tem um certo ponto a gente foi e a gente não consegue voltar mais tanto, né? Eu, no meu ponto de vista, acredito nisso. A gente ficou mal acostumado enquanto consumidor com essa comodidade, pelo tipo de vida que a gente tem hoje, né? A gente tem essa dificuldade, mas eu acho que a gente vai conseguir regredir um pouco, né? Chegou num ponto que a gente tem que voltar um pouquinho e talvez uma melhoria aí nas nossas regulamentações, para que não aconteça isso. A gente ter o sabor queijo, isso, ou pelo menos que isso esteja claro para o consumidor. Até já se começou com as escolas, né? Porque as escolas hoje, antigamente, era só o biscoitinho da cantina. Hoje, as escolas podem receber alimentação. Acho que tu pode falar muito bem disso, que é uma política que tu acompanha. Então, Leandro, só para complementar, essa questão da artificialização dos alimentos é tão séria que o novo guia alimentar da população brasileira, que é proposto pelo Ministério da Saúde, já faz uma diferenciação entre alimentos e produtos ultraprocessados. Então, os produtos ultraprocessados, eles são esses produtos altamente industrializados, prontos para consumo imediato, tipo fast food. Já com uma preocupação dos impactos, das repercussões que esse tipo de produto, não alimento, tem sobre a questão da saúde. Em relação à alimentação escolar, acho que a gente está num momento muito feliz de pensar políticas públicas que permitam ao cidadão exercer essa cidadania, né? Alimentar aí. Na escola já está vendo, tem que ver em casa agora, né? Na escola, então, hoje em dia, você tem uma lei que obriga os municípios e os estados a comprarem da agricultura familiar e, de preferência, alimentos frescos. Então, a gente tem vários exemplos, inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde tem sido inserido na refeição, na alimentação, por exemplo, produtos da sua sobre a diversidade local, como o açaí jussara, que tem permitido às crianças, então, experimentar novos sabores, novos gostos, novas práticas e que isso também já tem influenciado as práticas alimentares das famílias. Tá certo. A gente já continua conversando, a gente faz agora um breve intervalo para acompanhar também um pouco a programação aqui da TVE. Um rápido intervalo. Já voltamos. Tchau. 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 Tchau.